Gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar minha rotina, antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal, deixe o seu like, clica no sininho para não perder nenhum vídeo novo no meu canal E eu vou mostrar um presente, para quem não sabe eu completei 8 anos, aí, deixa eu falar, foi no dia 10 que eu completei 8 anos Aí o meu aniversário foi de panda, porque minha mãe sabe que eu estou vestida de panda, e foi ela que preparou o meu aniversário com minha tia Aí eu vou mostrar o que eu ganhei de presente, e também eu tenho esse papete eletrônico Ah, mas vocês devem estar se perguntando, então por que você não liga? É porque, gente, está quebrado, ó Não liga E, para quem sabe, o Juba, ele já vem, só que tem que botar pilha Aí o meu, eu fiquei apertando, não, tão rápido, que acaba pilha e quebrou Mas aí eu vou mostrar o que eu ganhei de presente no meu aniversário Sim, e antes de eu começar esse vídeo, eu arrumei meu quarto, e já tomei café E também me arrumei, né? Então, roupa roxa e chart cinza, e eu tô em um enxerado roxo que eu tô usando Aí eu tô aqui em cima da minha cama e eu vou mostrar o que eu ganhei de presente Gente, eu ganhei essa casinha aqui de presente, ó, casa da árvore que vem com esse balanço Aqui, ó Vou virar e baixar pra vocês, ó, vem com esse balanço Aí vem com esse correio, ó Ó, por diante, assim, ó Aqui é o balanço, né? Eu vou mostrar tudo o que vem com essa casinha aqui Então eu vou descorrer, ó Aí eu vou brincar com vocês com isso aqui, né? Primeiro eu vou guardar meu copo de eletrônico Peraí, volto já Porque a minha mãe sempre diz Que quando eu for brincar com alguma coisa de verdade, brincar Eu tenho que guardar Aí, gente, eu vou brincar com isso aqui, ó Eu vou mostrar pra vocês Primeiro eu vou pegar uma caixinha pra botar a casa em cima Porque tá um pouquinho baixo e não dá pra ver tudo Vou botar Aí a caixinha que eu disse é essa Dá pra ver? Será que dá? Dá pra ver tudo? Quase que dá, né? Vou mostrar pra vocês Antes, né? Aí eu vou mostrar por dentro, né? E por folha Primeiro eu vou arrumar aqui dentro E eu vou mostrar pra vocês o que vem com a casinha E eu também ganho de presente Essa boneca aqui Ela vem com acessórios Só que eu não sei o que tá? Porque eu sou meio burrinha Aí eu peiti Mas eu acho que... Alguém já minha mãe vai arrumar a casa, né? Aí eu vou encontrar todos os acessórios Ela vem com outro tênis, né? Ela vem com dois colar, uma pulseira e brincos Ela vem com dois brincos É um de uma colar de um par de cor Um de um de um par de coração Que é um de um par de coração Que também tem colar de coração Então, e outro que parece um G, que o outro colar também parece um G, aí eu vou mostrar. Ó, vem essa boneca, essa boneca aqui eu também ganhei de presente, mas isso aqui foi uma brincadeira. Foi essa, né? Eu acho que era só isso, mas não, tinha essa casa também, que foi presa atrás. Ó, eu vou deixar ela aqui, ó, se eu quiser deixar ela em pé, pra vocês verem ela. Ela tá, ela tá feita. Deixa eu botar aqui pra ver se ela consegue ficar aí, tá? Porque ela é cabeça cuba. Ó, gente, não fique em pé. Minha mãe tá sozinha. Tá vendo a mais dela? Ah, e meu irmão. É porque meu irmão tá doente. Vou deixar ela aqui. Aí, gente, na escola, eu tô ensaiando pra uma apresentação pro Dia das Mães. E meu nome tá um pouco doido, mas eu acho que é do tempo. Não é porque eu já acordado quase agora? Aí, veio uma escadinha, né? Porque não dá pra subir essa escada, ó. Que é assim, ó. Vou virar aqui pra mostrar, né? Porque dá pra subir aqui ou aqui atrás. Vou mostrar pra vocês. Eu vou botar a escada aqui, ó. Vocês conseguem ver? Aqui, ó. Na botinha. Dá pra ver, né? Aí eu vou botar aqui, né? Ai, gente, caiu tudo. Vou deixar a boneca acertada aqui, ó. Por causa do pique. Ai, velho. Aí, veio essa outra bonequinha que veio com a casa, ó. Vou deixar ela aqui junto com a mãe. Essa aqui parece a mãe. Tá vendo? Ó. Tem um... Ai. Deixa eu deixar pra vocês. Tem dois vasinhos. Um roxo e um rosa. Peraí. Dá pra ver? Dá. Aí eu vou botar no quarto, né? O quarto vai estar aqui em cima, ó. Vocês estão conseguindo ver meu dedo? E aí? Só que eu vou começar a gravar vídeo agora. Porque eu só gravava short. Aí veio uma menininha, ó. Uma mesinha com a casa, né? Vou botar aqui embaixo, ó. E veio duas cadeirinhas, ó. Peraí, caiu. Ó. Duas rosas. Eu amei as rosas. Deixa eu ajeitar aqui. E depois eu vou deixar aqui atrás pra vocês. Mas antes eu vou arrumar. Aí veio dois copinhos. Veio com dois pratos. Mas aí depois que minha mãe vai arrumar na casa. E vai procurar, ó. Um pratinho rosa. Tinha um... Tinha outro cara roxo. Aí um copo rosa, né? E outro roxo. Só que é roxo, viu? Mas vou botar aqui na mesa. E veio uma cama. Ela é roxo, ó. Tem como... Pra você ver, ó. Vou botar aqui. E foi só isso que minha fantasma. Aí eu vou brincar aqui com vocês. Peraí. Eu tô com um pouquinho de fora. Ela só fica com fome. Peraí. Gente, ontem meu pai fez bananada, né? Vitamina de bananada. Aí mamãe botou desse pote pro todo congelador. Ele tá congelado. Aí eu vou comer, né? Porque eu tô com fome. Mas enquanto eu só vou brincar. Eu acho que não. Vou cortar pra eu brincar, né? Não. Eu vou guardar pra eu comer. Eu tô ali, eu vou comer logo. Mas eu tô com fome, mano. Obedeço a mamãe de vocês. Eu arrumei meu quarto só pra gravar esse vídeo. Meu pai gostou e mamãe também. É uma coisa rara. Eu vou ter uma coisa séria. Eu não arrumo quarto. Não arrumo. Aí eu vou gostar. Vai, pronto. Pronto. Já acabou. Eu quero correr. Tchau. Vem, vem, vem. Esse lado. Eu deixei ali no canto porque depois eu vou brincar. Deixa eu sentir, né? Ai, gente. Meu Deus. Desculpa. Só meio atrapalhado, né? Não, gente. Deixa eu ajeitar aqui. Pegando a travessia. Eu vou experimentar com vocês. Eu acho que vai ter gosto de banana. Tem gosto de vitamina de banana. Mas é um pouco gelado, né? Porque tá congelado. Quando eu vi, eu pensei que era frio, né? Mas não é vitamina de banana. Congelado, né? Gente, é muito bom. Um pouco é aqui. É, mas todos vocês. Façam isso em casa. Pra mãe de vocês fazerem. Sim. Eu agradeço a vocês, né? Porque com todos os meus filhos. Eu esqueci quantas inscritas eu tenho. Mas eu acho que é dois, né? E zero e quatro. Outra coisa. Mas é sério, tá muito bom isso aqui. Vou comer. Sozinho. Oi, gentinho. Vou lá pra sala. Vou levar vocês, né? Claro. Eu tô muito forte. Eu vou começar a desviar. Oi. Peraí. Oi. Peraí. O meu irmão tá assistindo. O meu irmão tá assistindo. O meu irmão tá assistindo. Peraí. Não pode mais assistir. O que é, cara? Pode sim, gente. Deixa eu pegar pra não assistir. O meu irmão. O que eu vou fazer aí não fica? Não, é porque eu quero ver. Gente, eu vou comer aqui. Assistindo. Aí, volto com vocês quando eu acabar, tá bom? Tchau. Eu acho que eu já vou acabar esse vídeo, né? Porque eu já fiz muita coisa. Tchau. Se inscreve no canal, viu? E clica de olho no meu canal. Isso é um vídeo. Tchau. Vamos lá.